A BOMBA DO DIA A Vileana, ela foge do altar, né, São Rubens? Meu Deus, veja agora no plantão das celebridades, você vai saber de tudo. E o tiozão está com tudo, hein, gente? Olha, o Eddie Johnson deixa a molecada comendo areia na praia. Fícias mais quentes no mundo das celebridades da semana, hein? Olha, tem foto picante da Sheila Carvalho e mais. A Giovanna Antonelli soltando os cachorros. Não está pra brincadeira, hein? Uma gaúcha loira derruba a paniquete e vira a imperatriz do Adriano, viu? Prestes a dar à luz, a Fernanda Rodrigues revela que ainda não fez o quartinho do bebê, veja. E agora, gente, o Carlinhos vai revelar pra gente o seu futuro na TV após a Fazenda, confira. Nem bandeiro e nem comissão de frente, hein? A Viviane Araújo turbina a boca e fica com os lábios bem carnudos, confira. Ih, a Helena na fogueira, hein? O Lázaro Ramos revela se a Thaís Araújo anda chorando pelos cantos por causa do sufoco em viver a vida, confira. E agora tem gata em fuga, hein? A Thayla e ela fogem do namoradão. O Paulinho Vilhena no altar. Ah, entenda melhor essa história. Olha só o barraco, gente. Veja agora o famoso sendo ataque de fúria. Tem palavrão, guarda da chuvada e até pancadaria. Confira. O ex-Big Brother Brasil, Fernando Fernandes, ele desabafa do que sente mais falta após ficar paraplégico. Veja. Calibrado, hein? O Fagner, ele dá uma entrevista mais alegrinho do que nunca e detona as namoradas do Belchior. Veja. Olha, gente. Dizem que toda mulher tem celulite agora. Quase ninguém escapa, né? A princesinha do funk, a Tati, ela deixa celulites à mostra após posar peladona na Playboy. Confira. Ai, ai, hein, gente. Em pleno dia das bruxas, olha, o Zé do Caixão mostra a sua pior maldição, hein? E faz até a cruz sair voando. Veja. Bom, gente, quer ter ação, hein? Olha, é fácil, viu? É só enviar a palavra fama para 10909 e você vai escolher e baixar toques super engraçados para o seu celular. Como esse aqui. Ouve só comigo, olha aí. Tá com cara de braço, tá minha volta, tá? Olha, e ainda vai receber os números da sorte para concorrer, gente. É um fóliado aí. Não é sensacional? E olha, é tudo muito fácil, viu? Então, tá esperando o quê? Se mexe aí, vai... Pega o telefone e envia agora... A palavra fama... Para 10909. Eu garanto... Ok, ok. Não tem mais tempo, Iris. Mais, vai. Peraí, deixa você falar que eu sei que você vai falar. Não perca amanhã. Pânico na TV está imperdível. Não deixa de ver. É o programa mais divertido da televisão brasileira. É, e agora? Pânico na TV e depois... Doutor Hollywood com Daniela Buqueque. Mas estão coladinhos, estão coladinhos? Claro. Então não perca pânico na TV. Doutor Hollywood com a Daniela Buqueque. O seu Domingão na televisão brasileira. Segunda-feira, 19h50, estaremos de volta com você. Bom feriado, gente. E um bom domingo também. Até segunda. E uma tarde. E um bom domingo também. E um bom domingo também. E um bom domingo também. O que é isso?